Começam a trabalhar nos postos de saúde de Porto Alegre profissionais do programa Mais Médicos. Vereador da capital apresenta projeto que flexibiliza o horário dos servidores públicos para diminuir o fluxo de veículos nos horários de pico. Municípios do sul do estado pedem ao governo federal solução para concessões ilegais em rodovias da região. Em reunião que durou mais de quatro horas, Palácio Piratini reafirma que não tem como pagar piso nacional do magistério e professores gaúchos decidem manter greve da categoria. Novo encontro de negociação foi marcado para esta sexta-feira. Este é o Jornal da TV, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A flexibilização dos horários dos servidores públicos de Porto Alegre é apontada como solução para amenizar o problema do trânsito na cidade. A ideia vai entrar em debate no Legislativo Municipal. Os órgãos públicos do município funcionam das oito e meia da manhã até as seis da tarde, mas já tramita na Câmara de Vereadores da capital um projeto para flexibilizar esse horário. Se aprovado, os servidores vão poder antecipar ou prorrogar as entradas e saídas do trabalho. Melhora a mobilidade urbana da cidade, melhora os fatores de estresse, poluição e assim por diante. As opiniões sobre o assunto estão divididas. Eu acho bem conveniente. Seria mais flexível os horários para a gente poder se locomover e não pegar esse trânsito do jeito que está. Eles recebem muito mais que a grande maioria da população. Portanto, eu acho que o funcionário público deve cumprir um horário sem flexibilização. O projeto é voltado para servidores municipais de Porto Alegre e busca evitar que eles se desloquem em horários de trânsito intenso. As pessoas que vão aderir voluntariamente podem voltar à situação anterior e isso é feito em combinação com as suas respectivas chefias. Obviamente, sem prejuízo do atendimento às pessoas e à população. O texto ainda tem que passar pelas comissões da Casa Legislativa. Se for priorizado, pode ser votado em até 60 dias. Para o engenheiro de trânsito Mauri Panitz, o horário flexível é apenas uma das soluções para melhorar o tráfego. Outra seria rever o sistema de estacionamento. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, foi recebido hoje em audiência por representantes de 25 municípios da metade sul do estado. Eles buscam uma solução para as concessões irregulares de estradas pedagiadas da região. O encontro reuniu vereadores e prefeitos da região sul do estado, além de setores do transporte de cargas e de movimentos sindicais. Foi a chance que eles tiveram de solicitar apoio para acabar com um contrato que estendeu a concessão de cinco praças de pedágios no Polo de Pelotas. A concessão inicial era de 15 anos. Este contrato venceu em julho de 2013, mas foi assinado um termo aditivo pelo Ministério dos Transportes, que prorrogou a concessão até o ano de 2026. Mais 72 quilômetros pedagiados, foi dado a concessão e foi dado também um reajuste de 58%. Há um estudo feito, e não é diferente no Polo de Pelotas, investe muito pouco em obras de conservação e de manutenção, em obras novas, não fazem, não fizeram um método de duplicação das estradas, é com dinheiro público que se faz, e sobra para eles o bom, que é cobrar um pedágio caro e oferecer um serviço de péssima qualidade à população. Os pedágios estão localizados em estradas federais. Um deles, no caminho, a cidade de Rio Grande, onde descarregam cerca de 4 mil caminhões por dia. Um caminhoneiro, por exemplo, paga mais de pedágio durante o mês do que a prestação de um caminhão novo. Isso é uma coisa absurda. Na verdade, os pedágios que atingem 22 municípios da Zona Sul e atingem o Brasil como um todo, haja visto que nós temos o Porto de Rio Grande, onde grande parte da produção do país é levada ao Porto de Rio Grande. Isso tem sangrado a economia da comunidade. Então, nós queremos que seja revisto esse aditamento de contrato ou, então, rompido totalmente o contrato, onde serão extintas as cinco praças de pedágio que tem daqui de Porto Alegre a Pedro Osório, ou de Porto Alegre a Rio Grande. Eu já me comprometo de imediato que a presidenta Dilma vai sim recebê-los. Vamos organizar de vez. Talvez eu venha aqui. Eu vou apresentar o governo federal dessa injustiça que ocorria nessa questão ainda da metade de seus pedágios. É uma questão histórica que eu preciso reconhecer. A presidenta Dilma não tem medo de briga e tem uma consciência muito clara do que é a justiça. Então, ela vai recebê-los e eu tenho certeza que o governo federal vai agir com toda clareza nesse assunto. Vocês não têm dúvida quanto a isso. Não têm dúvida. Eu asseguro para vocês. A forma é que nós vamos ter que ver. Os profissionais selecionados pelo programa Mais Médicos do governo federal já começaram a atuar em Porto Alegre. A expectativa da população é que o atendimento nos postos de saúde melhore. O posto de saúde Santa Maria, no Rubem Berta, é referência para 4.500 pessoas, incluindo famílias da Vila Amazônia. Por três meses, as duas equipes de saúde da família ficaram sem médicos. Quando não tem um médico, fica sem a referência. Sem a referência, fica sem nada. A gente tem que ir na coab, tem que ir lá. Vai no pedrinho, é assim que a gente se faz, né? Não tem outro lugar, tem. Mas graças a Deus agora vai melhorar, que Deus quiser. Isso vai ajudar muito. Os programas continuam sendo atendidos normalmente, né? Mas como profissional médico, com certeza a qualidade vai aumentar bastante. Essa é uma das unidades que hoje recebeu os primeiros oito profissionais do programa Mais Médicos do governo federal em Porto Alegre. A gaúcha, formada pela URGS, preferiu não ser gravada em seu dia inicial de trabalho. Assim como a outra médica, que foi contratada pela prefeitura e iniciou na segunda-feira no posto. No Rio Grande do Sul, 27 municípios já têm 57 médicos trabalhando. Outros 39, formados fora do país, que passam por capacitação, devem iniciar no dia 16 de setembro, em 17 municípios. Eu acredito que talvez seja o programa que vai ter maior impacto no dia a dia real da população. Porque a gente está falando aí de pessoas que, em muitos lugares, passaram anos com postos de saúde fechados, sem o profissional médico, onde tem essa ideia de um profissional cobrir o outro, então a população tem que buscar os grandes centros, os hospitais. Então, essa política finalmente está levando profissionais médicos qualificados, com segurança, para o atendimento da população, com um bom salário, com uma retaguarda de educação permanente. Tem aqui no Rio Grande do Sul uma coisa que é essencial, que é o telesaúde. Então, o governo do estado do Rio Grande do Sul garante telesaúde para todos esses municípios que vão ter também, receber profissionais de mais médicos. Dona Clessi levou o neto de seis meses com gripe hoje no posto. Ela, que é cuidadora de crianças, valoriza o serviço médico perto de casa. Na hora que uma criança tem uma febre, é só trazer que é atendida. Faz diferença? Faz diferença. Nós tivemos sem médico aqui e fez muita falta. Os municípios interessados em aderir ao telesaúde devem ligar para o número 3321-3036. O código é o 51. A cesta básica de Porto Alegre subiu 1,8% em agosto, a maior alta entre as 13 cidades pesquisadas pelo Diese. Com isso, o preço do conjunto de gêneros na capital gaúcha ficou em R$ 311,50, o segundo maior do país, atrás apenas de São Paulo. Os alimentos que mais subiram em Porto Alegre foram o tomate, com variação de 7,9%, a farinha de trigo, com alta de 7% e o feijão, com aumento de 6,8%. O destaque positivo ficou com a batata, cujo preço diminuiu 8%. De janeiro a agosto, a cesta básica de Porto Alegre já acumula alta de 5,8%. O presidente da Câmara de Porto Alegre apresenta notícia crime contra jovens que ocuparam plenário da casa. Representantes do Governo do Estado e do CEPER, Sindicato, passaram a tarde reunidos em busca de um acordo para pôr fim à greve dos professores. No encontro, a Secretaria da Educação reafirmou que não tem como pagar integralmente o piso nacional do Magistério no Rio Grande do Sul. Diante do impasse, uma nova reunião foi marcada para esta sexta-feira. Até lá, a paralisação está mantida. A Avenida Borges de Medeiros foi fechada pelos manifestantes em frente ao prédio do IP, onde ocorreu a reunião entre o Governo do Estado e o CEPERS. Na pauta de reivindicações dos professores, 27 pontos. A negociação emperrou quando o piso nacional do Magistério, pedido pela categoria, entrou em discussão. O governo, na sua proposta, não apresenta nenhuma questão sobre o piso nacional. Continua com a mesma posição e, infelizmente, o governo não apresenta uma proposta que venha no sentido de cumprir a lei do piso. É impossível hoje a indexação do piso no plano de carreira, porque nós precisaríamos de 3 bilhões de reais para indexar o piso no plano de carreira. Nós já pagamos o piso, ninguém no Rio Grande do Sul ganha menos do que o piso. Nós garantimos 76% de reposição com 50% de aumento real, o que não tem precedente na história do Magistério do Rio Grande do Sul. O presidente da Câmara de Porto Alegre quer que o Ministério Público do Estado promova uma ação penal contra as pessoas que ocuparam a Casa Legislativa em julho deste ano. Esta manhã, o vereador Tiago Duarte foi à sede da instituição entregar o documento, chamado de Notícia Crime. O texto relata fatos que ocorreram dentro da Câmara de Vereadores durante a ocupação dos manifestantes. O grupo permaneceu por oito dias no prédio. Segundo o presidente da Câmara, neste período houve indício de diversos tipos de crimes. Temos ali crimes de dano, dano qualificado, temos indício de outros crimes, como, por exemplo, corrupção de menores. O documento entregue ao Procurador-Geral da Justiça contém fotos e relatos de quem presenciou a ocupação. No texto, de aproximadamente 60 páginas, 15 pessoas entre homens e mulheres foram identificadas. Este documento é uma notícia crime, como o próprio nome indica, noticia um possível fato criminoso. Não é de atuação do Procurador-Geral, então ele será encaminhado a um promotor de justiça de primeiro grau. E este sim é que fará a análise de mérito do documento. A análise de mérito é no sentido de propor ou não a ação penal competente. Para o bloco de luta, o ato do presidente da Câmara é uma tentativa de criminalizar o movimento. Eles afirmam que a ocupação foi legítima, pacífica, organizada e contou com grande apoio popular. 50 milhões de reais em caça-níqueis. Este é o valor apreendido em 11 anos de trabalho da Força-Tarefa de Combate aos Jogos Ilícitos do Ministério Público. O balanço das operações foi divulgado hoje pelo MP. O valor corresponde ao montante de máquinas apreendidas entre o ano de 2002 e agosto de 2013. Um total de 50.630 caça-níqueis. Neste período, foram fechadas mais de 2.500 casas de jogos, sendo que 10 chegaram a ser lacradas mais de 15 vezes. Além disso, foram apreendidos 4.700.000 reais em dinheiro. Criada há 11 anos, a Força-Tarefa de Combate aos Jogos Ilícitos encerra as atividades, que passam a ser feitas pela Brigada Militar e Polícia Civil. Já o projeto Alquimia, que realiza o recondicionamento dessas máquinas em programas de inclusão social, segue o trabalho. Mais de 600 quilos de agrotóxicos foram apreendidos na madrugada desta quarta-feira, na BR-116, em Jaguarão. A apreensão ocorreu durante barreira realizada pela Polícia Federal. O produto estava dentro de um carro Honda Civic, procedente do Uruguai. O uso de agrotóxicos de origem estrangeira é proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Polícia Federal de Jaguarão vai investigar o caso. A Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre divulgou nesta quarta-feira, laudo apontando a causa da queda de um eucalipto, que provocou a morte de um homem de 64 anos no Parque da Redenção no último sábado. De acordo com o documento, o principal motivo do acidente foi a alta umidade do solo em função das chuvas do final do mês de agosto, aliado à degradação interna da madeira. A análise indicou ainda que a árvore estava aparentemente saudável, sem apresentar sintomas de doenças ou hemiparasitas. Também não havia sinais externos, como lesões na casca, que permitissem visualizar a deterioração. Outras duas pessoas foram atingidas pela queda do eucalipto. O estudante Yuri Gisalber, de 21 anos, permanece internado em estado grave no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. E o assistente financeiro, Diego Azevedo, já recebeu alta no Hospital de Pronto Socorro. Veja a seguir. Debate sobre políticas públicas para a juventude reúne entidades civis, parlamentares e representantes do Executivo na Assembleia Gaúcha. A solução apresentada pelo governo federal para o impasse da demarcação de terras no Estado não agradou as lideranças indígenas. Uma reunião para tratar do assunto aconteceu hoje na sede do Ministério Público. A reunião de trabalho proposta pelo governo gaúcho na busca de soluções para questões fundiárias indígenas no Estado ocorreu nesta terça-feira na sede do Ministério Público. A atividade reuniu representantes do governo do Estado, FUNAI, INCRA, Ministério Público Federal, ministro Gilberto Carvalho, com lideranças dos índios. O Estado ofereceu 6.400 hectares de terra direcionados para essa questão. As terras são colocadas à disposição para o acordo. Podem ser para agricultores, podem ser para indígenas. Se ninguém quiser as terras, ficarão para o governo. Tem uma área, inclusive, que já tem indígenas em cima, que era só colocar lá, no caso de Água Santa. Mas tem em diferentes regiões do Estado, tem áreas, são pequenas áreas que, somando todas, são 6.000 hectares. Na solução do impasse, o governo estadual contribui como mediador. É essencial a participação do governo do Estado, até porque, como foram outros governos do Estado que titularam essas terras, não dá para fugir dessa responsabilidade. O governo do Tarso sabe disso e tem tido uma atitude muito colaborativa, tanto que é ele que pediu que a gente viesse aqui para estar junto nessa reunião. No final do encontro, o cacique Valdomiro Morro do Osso falou. Pega e passa as terras para os colonos e vem a desacupar nossas terras. É isso que nós pedimos. O chefe de gabinete do governo do Estado concluiu. A reunião foi uma reunião boa, uma reunião dura. As lideranças indígenas fizeram várias reclamações, criticaram e tal. Mas, no fim, nós conseguimos avançar. Porque a proposta que veio, que trouxe o Ministério da Justiça aqui, a FUNAI, foi a abertura de uma mesa de trabalho com representantes indígenas do governo do Estado, do governo federal, da FUNAI. E, ao fim e ao cabo, nós acertamos o seguinte, que haverá que, até o dia 2, a FUNAI e o Ministério da Justiça apontarão alguma solução para uma lista de situações que os indígenas apresentaram, como condição para eles sentarem na mesa conosco no dia 7. O Dair decretou situação de emergência em duas rodovias gaúchas devido aos estragos causados pelas chuvas da semana passada. Com a medida, é possível contratar com dispensa de licitação empresas para fazer a manutenção da VRS 826 e da ERS 020. Nas estradas estaduais administradas pela EGR, 20 toneladas de asfalto já foram utilizadas para cobrir os buracos que abriram em razão das chuvas. A previsão é de que nesta quinta-feira, duas equipes coloquem na RSC 287 mais 10 toneladas de asfalto. E a Defesa Civil de Porto Alegre segue com o pedido de doações para as famílias afetadas pelas recentes cheias na cidade. As principais necessidades são mantimentos, como caixas de leite, água e alimentos, materiais de limpeza e itens de higiene pessoal, como fraldas descartáveis. Os materiais podem ser entregues no mercado público ou na Avenida Copacabana, nº 1906. E a necessidade de ajuda aumenta com a chegada do frio no Rio Grande do Sul. Durante a madrugada de hoje, os termômetros chegaram a registrar temperaturas negativas. Em Cambará do Sul, fez 1 grau e 4 décimos abaixo de zero. E vamos saber se esse frio segue nesta quinta-feira. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom, segue sim. Amanhã nós vamos ter mais um amanhecer gelado pelo Rio Grande do Sul, com possibilidade de geada na região da Serra. Essa massa de ar seco e frio que está sobre o estado segue predominando e garante a presença do sol. E durante a tarde, as temperaturas ficam agradáveis e devem superar os 20 graus em todo o território. Na região metropolitana, o dia vai ser de céu claro. Os termômetros marcam 23 graus em Porto Alegre. Entramanda aí no litoral norte, variação de nebulosidade. Pela manhã, faz 9 graus. Tempo bom no norte gaúcho. As temperaturas chegam aos 22 graus em Erechim. Na região central, poucas nuvens. Mínima de 8 em Cachoeira do Sul. E a quinta-feira será ensolarada na fronteira oeste. A máxima chega aos 24 graus em Alegrete. O cumprimento e a ampliação dos direitos dos jovens brasileiros foram o tema de um debate promovido hoje pela Assembleia Legislativa do Estado. Além dos deputados, participaram da discussão representantes de entidades civis, gestores estaduais e municipais. Pela manhã, os participantes debateram o novo Estatuto da Juventude, sancionado pela presidente Dilma no mês passado. A nova lei aprofunda direitos como educação, trabalho, saúde e cultura de pessoas de 15 a 29 anos. Entre propostas discutidas na audiência, estão avanços no atendimento às reivindicações das juventudes organizadas. A juventude, além das suas demandas, digamos, específicas, que são válidas e importantes, ela tem trazido os grandes debates da sociedade brasileira. Aliás, é uma marca da juventude ser a vanguarda das grandes lutas sociais em qualquer país do mundo, em qualquer momento da história. E hoje, por exemplo, a reforma política é uma demanda muito forte que a juventude coloca, ela não sente representada, e nem eu me sinto representado, no que é hoje, por exemplo, o nosso Congresso. Eu penso que avança muito, mas isso só vai acontecer na prática se a juventude tomar conta desse Estatuto, dominar bem o que ele diz e efetivamente emendar, sugerir coisas que ainda não estejam ali contempladas. Depois das manifestações de junho e julho, onde milhões de jovens tomaram as ruas, o Congresso aprovou o Estatuto. O documento é fruto de debates de quase uma década. Segundo o representante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil no Estado, o Estatuto qualifica as políticas públicas para os jovens, mas é importante ampliar as discussões sobre os direitos da juventude, como o trabalho. Então nós queremos aqui criar uma agenda estadual em torno do trabalho decente para a juventude. Eu acho que se a gente conseguir sair daqui com essa audiência, com esse compromisso aqui dos deputados, a gente já vai sair com uma conquista aqui importante no marco do Estatuto Nacional da Juventude. O RS Mais Igual e a Prefeitura da Capital promoveram hoje o primeiro seminário de capacitação da Rede de Atendimento de Políticas Sociais de Porto Alegre. A meta é aprimorar servidores e voluntários que orientarão famílias carentes sobre o acesso a programas sociais. Profissionais de saúde, educação e assistência social da Rede de Atendimento de Políticas Sociais de Porto Alegre receberam hoje a primeira capacitação sobre o programa RS Mais Igual, que começa a ser implantado no Estado. Com certeza ele vai contribuir positivamente com o nosso trabalho, é que nós trabalhamos com 1.700 famílias no nosso programa, com famílias de baixa renda, e nós trabalhamos no bairro Cristal, em Porto Alegre, e juntamente com a Glória e Cruzeiro, segundo informações do RS Mais Igual, são mais de 4.500 famílias. O encontro reuniu representantes das três esferas de governo, municipal, estadual e federal, com foco no enfrentamento à miséria e à pobreza extrema. Temos um desafio enorme pela frente, que é de estar incluindo, mas prestando bom atendimento a essas famílias. Como que a gente consegue fazer com que o atendimento lá na ponta seja eficiente o suficiente para que a família saiba quais são os seus direitos, quais são as possibilidades que o Brasil Sem Miséria e o RS Mais Igual podem chegar nessa família e o que ele pode melhorar na vida dela. O fundamental desse evento que nós fizemos aqui hoje é passar para esse pessoal da ponta, não só da assistência social, mas também da saúde e educação, que não há como ter políticas que sirvam de fato ao cidadão e à cidadã se não estiverem absolutamente integradas. A saúde, a educação, precisam estar absolutamente associadas à assistência social para que a gente consiga de fato atingir a educação da pobreza e, na medida em que todos trabalhem juntos, todas as pessoas vão ter todos os direitos que a Constituição se refere. E lembramos que vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, a segunda parte do TVE Repórter Especial sobre preservação da memória a respeito da ditadura argentina. Nós ficamos por aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e 30. Nós voltamos amanhã, às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri